Olá, gnomos e gnomas! Sejam bem-vindos ao canal do Bosque dos Gnomos. Hoje, nós vamos aprender uma magia para prosperidade. O que vocês vão precisar para essa magia de hoje? Vocês vão precisar de uma vela de cor dourada, uma vela de cor verde e quatro ou três anis estrelado. O anis estrelado é essa plantinha aqui que trabalha com o poder da magia, ele parece uma estrelinha. E ele vai trazer a potência energética para o nosso feitiço. A vela dourada é uma vela que vai trazer a regência do sol. Então o sol vai trazer o que para o seu caminho? Prosperidade, sucesso e muitas boas energias. E também a vela verde, que em alguns estudos o pessoal usa a vela verde para dinheiro, porque ele remete à cor do dinheiro, do dólar, né? Então como é que faz esse feitiço? Você vai pegar a sua vela dourada e você deve fazer esse feitiço num dia ou de lua crescente ou de lua cheia. Então você pega na internet, pega o calendarezinho lunar e verifica que dia de lua a gente está, ok? Vocês vão pegar os anis estrelados, vão colocar em cima da vela dourada e vão pegar a vela verde. E você vai pingar a cera da vela verde em cima da vela dourada, mentalizando o que você quer para o seu caminho, que você quer que prospere. Se você deseja uma casa, um carro, qualquer coisa que você queira que venha para o seu caminho. Depois que você for pingando a vela verde no anis estrelado, esse anis estrelado vai grudar na vela dourada. Isso pode levar um pouquinho de tempo, mas você tem que se concentrar dentro da sua magia para fazer isso acontecer. Depois que você pingar e deixar o anis estrelado grudar, você vai deixar secar e ele vai ficar grudadinho assim na vela, tá? Então, por exemplo, essa velinha aqui que eu fiz está com os três anis estrelados. Por que eu usei o três? Porque o número três é um número que representa a trindade, as três fases da lua. E por que vocês podem usar o quatro? Porque o quatro é o número dos quatro elementos, tá? Então vocês podem pegar quatro anis estrelados ou três. Depois que vocês colocarem os três anis estrelados, vocês vão acender a vela dourada, pedindo para os elementais realizarem seus desejos de prosperidade. Ok? Então acredite em sua magia pessoal, tenha muita sorte nesse feitiço de prosperidade, passem em lua crescente ou lua cheia, e beijos de nariz, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.